Opa, vamos nessa! Imagens do Albahit Stadium em Alcor no Catar, futebol! Ei, futebol na terra da EA Sports! Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções, isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar valendo três pontos. Fase de grupos. Olha, a expectativa é para um bom jogo, Caio. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos... Neymar! Milagre! Defesaça fantástica! Não cruza, bola curta. Bola cruzada no segundo pau. Casemiro, vai carregando, dá para tocar. Cruza a bola para o meio da área. A queimar roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Villani. Ele foi bem demais. Posse de bola retomada. Hoje tem estreia na Copa do Mundo FIFA. Primeiro jogo deles. Fase de grupos ainda, amigo. Quero te ouvir, Caio. Villani, para mim a seleção brasileira sempre vai ser favorita. Atenção para fazer e desempatar. Gol! Para abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Vlahovic. Só para campo, para jogar no ataque. Recebe Tadete. Antecipe, corta na área. Milinkovic. Milinkovic, Savic. Prende a bola. Espera a chance. Chega a marcação. É só lateral. Defende Alisson. Alisson. Desce. Olha. Tem opção. Que chance. Para empatar. Vinícius Júnior. Gol! Brasileiro. Brasil empata o jogo. E mete fogo na partida. Chamou a responsabilidade. Deixou a marcação vendida. Que gol! E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. Um a um no placar. Jogo aberto. Desarma. Mata o ataque. Mata o ataque. Richard Lisson. Aí o Lucas Paquetá. Danilo. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Túnel do tempo. Copa do Mundo. 1954. A seleção brasileira não sabia o regulamento. E foi para o vestiário achando que foi eliminada, Caio. Pode isso? Pode. Foi na primeira fase. Olha a chance. Para passar na frente. Gol aberto. Para fazer. Gol! Ele estava livre. Era só empurrar para o gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Saída do Brasil. Que está perdendo. Dá a pé ainda. Um gol de desvantagem. Vinícius Júnior desce com ela pelo meio. Olha só. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Virou o UFC. Está lá e cá. Trocação porra. Radaria. Está tudo igual de novo. Tadit. Eles tocam a bola. Tentam o espaço. A defesa fechada. Desarme limpo dentro da área. Neymar. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. Esse é Vini Júnior. Esse é Cazeniro. Rafinha com ela. Não passa na defesa. Quem sabe o Brasil passa a frente agora. Escanteio. Vlahovic. É jogo de paciência. Eles vão tocando, estudando a defesa para achar a brecha. Zvicovich. Zvicovich. Dá o chicote do jogo para eles. Retomam a ponta. Retomam a frente no placar. Segundo tempo. Bola rolando. A seleção brasileira está perdendo. O... Dá o bote. Limpo. Falta marcada para o Brasil. Paquetá. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Bola tomada dentro da área. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Jovic. Bola enfiada. Tem chance. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Recebe Jovic. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Pombo Richarlison. No ataque. Brasil avança. Pode ser... Gol! De um jogo pegado. Obrigado até o final. Isso aí foi um golaço. O goleiro ainda tentou sair para o babafa. Tomou a toca. Está com frio? Pega esse lençol, goleirão. Que cavadinha foi essa, vilane? Mostrou muita habilidade. Tudo igual de novo. 3x3. 3x3. Larrovic. Último ataque. Último respiro. Eles descem para tentar a vitória. Para desempatar. Atenção! Defendeu! Milagre no fim do jogo. A finalização foi de perto. Ele mostrou muito reflexo para evitar o gol da derrota. Daniele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Vini Júnior não viaja. Perdeu. Tadit. Recebe, ouvinte. Fim de jogo. Tudo igual no placar, Caio. Um empate que premia o time que em nenhum momento deixou de acreditar. O gol no final acaba sendo um prêmio.